Seu banco está montado agora, você vai precisar alinhar ele para fazer o aperto. Por isso que não pode apertar. Você alinha o banco do jeito que você deseja e pode começar a efetuar o aperto. Somente uma chave 11. Pode ser boca, canhão, estrela, tanto faz a chave. Não, 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 não. Parafuso sempre utilizar a chave 11, tá? Não, não, não. Tchau.